Hahahaha, não adianta mané No conteúdo, no conteúdo O bonde do corte 8 é o melhor que tem Depois que tu dá pra eles não vai dar pra mais ninguém O mocego, fode bem O GG, fode bem O alface, fode bem Depois que tu dá pra eles não vai dar pra mais ninguém O Dennis, fode bem O Danoninho, fode bem O Ricardinho, fode bem Depois que tu dá pra eles não vai dar pra mais ninguém Por que quem? Por que quem? O JK, fode bem O Godão, fode bem O Pica, o terrível, não tem pra ninguém É o melhor que nós tem Gravou, bonitinho? Fode, 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 fode bem Os moleques são sinistros Esses moleques são bravos A troca do corte 8 Fode, 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 pra caralho Fode, 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 pra caralho O bonde, o bonde do corte 8 é o melhor que tem Depois que tu dá pra eles, não vai dar pra mais ninguém O morcego, fode bem O GG, fode bem O alface, fode bem Depois que tu dá pra eles, não vai dar pra mais ninguém O JNES, fode bem O Danoninho, fode bem O Ricardinho, fode bem Depois que tu dá pra eles, não vai dar pra mais ninguém O JK, fode bem O Gordão, fode bem Fode, 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 fode bem Os moleques são sinistros, esses moleques são bravos A tropa do corte oito Fode, 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 fode Caralho, ele seguiu tudo Eu trabalho é pro rato, porra Valeu, fiel, é o bicho